Oi meninas, tudo bom? Hoje é um dia muito, muito, muito especial. É aniversário da minha melhor amiga, Keyla, e o que que acontece? Ela tava com o cabelo bem escuro, tava uma... Não sei o que que acontece na época, tem épocas do ano que ela deixa o cabelo escuro e eu odeio cabelo quando a pessoa é loira sem luz, sabe? Tipo assim, tem que ter um ponto de luz. E aí eu falei pra ela, ai meu, eu quero fazer o seu cabelo no seu aniversário, eu quero fazer o seu cabelo no seu aniversário, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Vai ser o seu presente. E aí eu fiquei enchendo o saco dela e ela topou, né? Só que assim, ela tem um gosto de louro bem diferente do meu. Ela queria um louro mais puxado pro dourado, e louro dourado não é muito minha praia. Eu gosto mais de um louro assim puxado pra um pérola, pra um bege e até mesmo platinado, né? Mas eu vou apresentar pra vocês uns produtos que tem sido sucesso, babado, confusão e dão segurança na hora, dão segurança na hora de trabalhar, né? Primeira coisa pra fazer um procedimento de descoloração ou descolorante mais perfeito do mundo. Gente, vocês sabem que eu já fiz de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que é método pra ficar loira, bem loira. Então eu utilizo agora esse daqui que a minha cabeleireira fez, que ela é técnica, né? Da marca. E aí eu peguei o nome e tal e tô utilizando ele agora. É... da Lissé, tá? Dust Free, ele é azul. E acompanhado, eu usei na Keyla, né? Esse daqui eu tô mostrando pra vocês o que eu usei no cabelo dela. É... esse daqui que é água oxigenada, eu usei a de 40 pra abrir bem, tá? E ele abre gradualmente, por isso que ele demora pra agir, mas ele é super bom. Então... usei o... eu não peguei o potinho porque tá lá no box, mas é... o... não foi a máscara, foi o desamarelador da Magnific Hair. E pra hidratar no final eu utilizei isso aqui que é maravilhoso, o cheiro é muito bom. Que é o Dream Cream da Lola. E eu tô amando a marca Lola, tô achando muito bom. Inclusive eu usei no meu cabelo agora e dá muito brilho, desce soltinho. Então, se você quer ver a transformação dela, acompanha aqui este vídeo, tá bom? Tchau! Meninas, essa então é a minha comadre, que está fazendo hoje 54 anos. E... Tá fazendo 28 anos. E como presente de aniversário eu vou dar uma mexida no cabelo dela, tá? O que acontece? O cabelo dela é um loiro natural, ou então... é um escuro... loiro escuro natural. E... na ponta ele tem um pouquinho de ombre hair. Eu vou abrir esse cabelo com um produto da Lissé, tá? Que é um descolorante. E esse descolorante ele não espuma, ele é um descolorante gelatinoso. Ou seja, ele concentra no fio sem se expandir pro lugar onde você não aplicou. Então, eu vou mostrar aqui como é que está o cabelo dela no antes, tá? O cabelo está sujo, tá? Aqui você pode ver que a raiz está virgem até aqui. E aqui começa as mechas. Então, deixa eu crescer bastante pra depois colocar, tá? Eu vou puxar esse cabelo aqui na toca, tá? E eu vou mostrando passo a passo aqui pra vocês. Então, é um cabelo que está semi-virgem, né? Na raiz ele está virgem. E da orelha pra baixo ele tem um pouquinho de... que era luzes, né? E agora virou um ombre. Então, eu vou começar a fazer aqui, puxar as camadas, né? E depois eu vou aplicar e vou mostrar os produtos pra vocês. E o resultado final você vê acompanhando o vídeo. Amizade. Bem, então eu puxei aqui, tá? Ó. Deixa eu dar uma ajustada aqui na lente. Então, eu puxei aqui, ó. Tá? E agora eu vou fazer a preparação do produto. Esse é o produto, tá? É... Lissê Blue Premium. E com a água oxigenada deles, que é da Lissê também. Então, com a mistura de dois pra um, eu vou começar a misturar aqui, tá? Dois de água oxigenada e dois de... De pó. Então, ele vai ficar numa... Uma papinha. Misturar bem. Não deixar nenhuma bolinha. E aí fica tipo um creme, ó. Um mousse, né? É, um mousse. Tipo um mousse. Quanto mais você mistura, mais mousse ele fica. Tipo, ó. Ele fica liguento. Então, quanto mais liguento ele fica, ele não... Não deixa com que vá se expandir para os cabelos que você não aplicou. Então, agora eu coloquei, tá? O produto. Coloquei assim só porque o cheiro é muito forte, mas o dia tá frio. E não tem problema. E eu vou deixar as pausas e eu falo pra você quanto tempo eu fiquei. Ó, então o cabelo deu uma misturada. Ele tá sem pigmento, tá sem nada. Então, tá meio bem alaranjado agora, tá? Então, a gente tá lavando. E eu vou mostrar pra vocês quando eu matizar, tá bom? Então, meninas, eu vou matizar o cabelo dela. Ela com esse Intensive Power Blonde da Magnific Hair. Porque ele não chumba, tá? Então, eu vou passar no cabelo dela. Deixar de uns 5 a 7 minutos massageando no cabelo inteiro. Meninas, eu tô aqui fazendo a escova, tá? Então, dá pra mais ou menos ter uma prévia de como ficou. Tá? Ficou lindo? E daqui a pouco eu mostro o resultado. Então, ó, esse é o resultado aqui sem chapinha, tá? Do cabelo. Aqui a cor não tá dando pra ver, mas não quebrou nada. O fio tá todo inteiro. Ó. Olha o brilho que deu esse cabelo. E daqui a pouco eu mostro de novo. Então, gente, esse é o depois da pessoa. Ficou lindo, gente. Olha que lindo. Presente de aniversário. Você vai mexendo no cabelo pra elas olharem. Nossa, eu amei, amei, amei. A Danada Salmi deixa eu ver quando tava no finalzinho. E eu adorei, né? E o melhor que não tem nada. Ficou muito macio. Fiz o make-up. Tá lacrando as inimigos. Nossa, eu amei muito bem isso. Loga aqui. Abaixa um pouquinho a cabeça, ó. Aqui, ó. Tá? Então, aqui dá pra ver melhor o resultado do que na outra luz. Então, ele ficou inteiro de uma cor só. Tá? E aí, tá aprovado? Maravilhoso! Nossa, eu amei, gente. Amei, amei, amei. Olá, 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 olá. Então, é isso, meninas. Aqui é a transformação da minha comadre. Feliz aniversário. Esse é seu presente. E esse foi o procedimento. Um beijo, meninas. Se gostaram do vídeo, fala pra elas gostarem do vídeo e se inscrever no canal. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei. E eu amei! Tchau, meninas!